Bom dia a todos, começando aqui mais um Cotistas e Curiosos, nossa nona edição nesse dia 5 de novembro de 2020, dia frio aqui em São Paulo, mas estamos aí ao vivo para o Brasil inteiro. Hoje nossos convidados aqui, Eduardo Reichert mais uma vez, aqui do time de distribuição RPPS da XP, bom dia Edu. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos aí, obrigado todo mundo pela presença. Legal, aqui com a gente também mais uma vez, Maria Salgado, também do time de distribuição da XP, bom dia Maria. E aí pessoal, tudo bem? Bom dia. Aí hoje representando aqui os nossos RPPS cotistas, então a gente está aqui com o Maurício, lá da maravilhosa Ilha Bela. Bom dia Maurício. Bom dia pessoal, obrigado pelo convite e pela oportunidade de participar aí com vocês. Legal, e hoje a gente está com o gestor, acho que um dos gestores mais conhecidos aqui de renda variável do Brasil, Henrique Breda. Vamos respeitar ele pessoal, que acho que é a primeira live que ele faz aqui na pandemia, tá? Então vamos pegar leve com ele. Então bom dia Breda, vou agradecer a você aí pela presença. Pai fresco de um mês, né? Então saiu aí da rotina da filha para atender a gente aqui. Obrigado por abrir esse espaço para a gente aqui, Breda. Bom dia. Bom dia, obrigado você, Lauter, o time todo aí, o Eduardo, Maria. Prazer te conhecer, Maurício. É um prazer aqui falar com vocês, vamos ver se dá para ser um pouco útil. Se eu gaguejar um pouco aqui nessa primeira live, vocês me perdoam, por favor. Tudo bem, fica tranquilo. Breda, a gente criou esse projeto aqui, Cotistas e Curiosos, exatamente para a gente ir direto ao ponto ali para o cotista, para aquele cara que já é investidor do fundo, conhecer a estratégia, conhecer o gestor, falar um pouquinho como é que está a cabeça dele, né? Então a gente já vai direto ao ponto aqui. Queria ver com você, pô, a gente está num ano super complicado, né? Então acho que é meio chovendo um molhado, falar de pandemia, tudo o que aconteceu, né? Então eu queria entender um pouquinho como é que está a tua cabeça, como é que está o fundo focar um pouco no Alasca institucional, né? Que é o fundo que os RPPSs podem investir pela legislação. Então, entender um pouquinho de você, que mudanças você fez na carteira, se você fez alguma alteração relevante, como é que você acha que foi o impacto da pandemia nas companhias aqui no Brasil em geral, na Bolsa, e aí em especial nas companhias que fazem parte da carteira do fundo, entender um pouquinho como é que foi as suas movimentações durante esse ano bem difícil, né? Até só fazendo um apanhado, no ano o fundo cai 19, a Bolsa cai quase 20, né? Então acho que você conseguiu proteger um pouco mais o investidor do que o próprio Bovespa, né? Mas acho que o ano está super complicado. Então obrigado pela mais uma vez aí. Imagina. Indo já para as vacas frias aí, falando de números, eu peguei agora o resultado da cota já publicada, né? Então a gente está no ano, no institucional, com queda de 12,26, a Bolsa está com queda de 15,37 e atualizando aí o Alaska Black institucional, ele começou em meados de fevereiro de 17, o fundo está com 130% de alta e a Bolsa com 41. Esse ano está sendo um ano de 3, 2, 3% melhor que a Bolsa, ano passado a gente empatou 31 com 31, e no 2018 foi 32 contra 15 da Bolsa e 2017, muito bom, 51 contra 10 na parte que nos coube no ano, né? Que foi só em fevereiro. Mas assim, para entender bastante, para entender um pouco melhor a nossa cabeça, é legal tentar fazer uma analogia, né? Se a gente tentar prever o que vai acontecer com a Bolsa às quatro horas da tarde de hoje, é pânico total, porque a gente não tem a menor capacidade de tentar entender o que vai acontecer. Hoje, especificamente, depende de votos nos Estados Unidos, alguma declaração de algum deputado, algum presidente, ou algum tweet de algum chinês, ou seja, a gente entra no campo do totalmente imponderável. Quando você vai para uma semana ou um mês, e aí tem gente que tenta fazer análise um pouco mais profunda, você tenta ver qual votação vai ter no Congresso, essa votação vai ser boa para a economia, o governo está com maioria, não está, algum resultado de empresa que vá sair nesse meio tempo. Então, você muda um pouquinho da análise de tentar entender o que vai acontecer com a Bolsa às quatro horas da tarde de hoje. Mas mesmo assim, é muito difícil o que vai acontecer no meio do mês. Quando você começa a estender esse prazo, quando você começa a tentar imaginar o que vai acontecer com a Bolsa daqui cinco anos ou dez anos, aí começa a não importar o que vai acontecer com as votações da eleição americana agora, ou se a aprovação de alguma PEC vai ser em novembro, em dezembro, e aí começa a importar outras coisas. Não é nem tanto o crescimento de PIB, e sim o resultado das companhias. O lucro líquido dela, a geração de caixa. Se você tentar explicar o resultado da Renner, das lojas Renner, dos últimos 20 anos, olhando para o PIB brasileiro, você não vai conseguir entender. O PIB brasileiro foi volátil, teve período bom, período péssimo, período desastroso, e a Renner estava lá firme e forte, crescendo seus resultados. Mesma coisa Natura, mesma coisa Magazine desde 2011. Então, o que acontece? Quanto mais curto o seu horizonte de investimento, mais qualquer coisa importa. Notícia política, econômica, resultado de empresa, humor dos investidores. E quanto mais longo o seu horizonte de investimento, mais importante fica a própria companhia. Então, a gente faz uma única análise top-down, ou vamos fazer uma análise macro muito breve, para depois a gente partir para o que interessa, que é analisar as empresas. A nossa análise macro, nossa análise top-down, como se diz, é tentar entender qual é o contexto dos resultados das empresas no Brasil. A gente está num momento de resultados muito fortes, ou a gente está em momentos de resultado muito fraco. Por que isso é importante para a gente? Porque se a gente estiver em momentos de resultados muito fortes, isso provavelmente vai acabar se revertendo num médio prazo, porque as companhias não se sustentam por muito tempo tendo resultados no seu consolidado muito fortes, porque isso vai gerar excesso de otimismo, vai gerar negligência com taxa interna de retorno nos projetos, isso pode deixar os executivos das companhias muito confortáveis, o superávit fiscal do Brasil vai estar muito forte, o que vai abrir precedente para os políticos fazerem muitas bobagens. Então, resultado muito forte de empresa, apesar de ser bom para a companhia agora, vai abrir precedentes para ter piora lá na frente. A gente acredita nos ciclos de mercado. E o contrário disso é verdadeiro. Se a gente está num momento de resultados muito ruins, muito difíceis das empresas, o que vai necessariamente implicar num momento muito difícil para o país, déficit fiscal, desemprego, falta de confiança, isso abre precedente para melhora. O Brasil tem aquela característica muito forte de flertar com o precipício, mas não pula. A gente deixa para a hora H, fazer reformas. E isso abre precedente para ter melhoras nos resultados das empresas e, consequentemente, os ativos acabam se valorizando. O que a gente entendeu no final de 2015? Depois de um período muito forte das commodities, aquele rali das commodities da década passada, dos anos 2000, teve o percalço no meio do Lehman Brothers, mas as commodities vieram muito forte de novo em 2010, 2011. Depois daquele período de bonança, a gente começou a ver uma sucessão de erros tanto das empresas quanto dos governos aqui no Brasil. Então, gastos, desonerações que vieram a complicar o estado fiscal do Brasil, as empresas fazendo bobagem, investindo em projetos que não interessam. O custo disso tudo apareceu em 2013, 2014 e 2015. Pedalada fiscal do governo, resultado desastroso. E, de uma forma ou de outra, isso culminou numa troca de governo. Quando a gente viu aquele final horroroso do governo Dilma, antes mesmo de sequer imaginar a palavra impeachment, aqui na Alaska a gente se posicionou forte no Brasil, porque a gente entendeu que aquele momento péssimo abriria precedente para ter melhora. Não por acaso, o governo que vem na sequência, o Temer, que ficou seis anos como vice da Dilma, ou seja, ele estava lá chancelando tudo aquilo. Quando ele assumiu, não foi por acaso que a gente veio numa sequência forte de reformas, teto de gasto, lei das estatais, reforma trabalhista, tentativa da Previdência não deu, agora veio no governo seguinte. Aquele clima de reformas, ele perdura, ele ainda está existindo. Não tão rápido quanto a gente imagina, mas se fala muito mais de reformas, tentativa de consertar do que tentativa de atrapalhar. isso porque a situação está péssima. Quando a gente olha o reflexo disso nas empresas, através do desemprego alto, da confiança baixa, e da baixíssima vontade de gastar e da alavancagem baixa dos consumidores, isso reflete num lucro, nas companhias de forma geral, muito aquém, muito abaixo do que dá para ser. Então, conforme o Brasil vai melhorando nos próximos cinco, seis, sete anos, a gente não sabe o prazo, mas normalmente é isso, os ciclos demoram, entre queda e subida, demoram uns 15, 16 anos. Então, oito para subir, oito para cair, mais ou menos. Nesses próximos seis, sete, oito anos, a gente, é provável que a gente veja aqui no Brasil o emprego voltar, estava voltando muito bem em 2019, até que a gente tomou uma pancada do Covid. Até abril piorou e agora voltou a melhorar de novo. Então, o último dado foi muito forte, foi 300 e poucos mil, esperado era 200 mil baixo. Então, o Brasil está vindo com a criação de emprego. Conforme essa criação de emprego vai melhorando, você vai ter mais pessoas no mercado do trabalho, mais consumidores com poder aquisitivo, mais consumo, mais gastos, e aí o resultado das empresas, de forma geral, vão melhorando. Então, hoje, a gente entende que a correnteza dos ativos no Brasil é para cima. A gente está num momento de melhora de preços dos ativos, porque vai ter melhora de lucros. Então, isso é a nossa análise macro, é tentar entender o ambiente. Depois que a gente tentou, a hora que a gente fez um desenho ou imaginou o cenário aqui no Brasil, aí a gente começa a escolher empresas. Por que a gente primeiro faz essa análise? Porque se a gente entender que o Brasil vai para o buraco, ou a gente vai passar por um período péssimo, é muito mais importante a gente, no fundo institucional, nos defender do que atacar. Então, nos defender, o que seria? Ficar com o máximo de caixa possível, 33% é o que dá para ter no Alasca Black Institucional, com esse caixa, tentar comprar o máximo de proteções e no restante, na parte que tem que ficar alocado em ações, a gente vai ficar alocado em ações que dificilmente vão perder receita ou vão perder lucro. Então, a gente vai para o modo defesa. Como a gente entende que é para cima, a gente está no modo ataque, vamos falar assim, que é escolher empresas que estão com uma combinação de estarem baratas ou com possibilidade de crescimento muito forte ainda do lucro, apesar de estar com lucro forte já. Então, a gente vê possibilidade de melhora. Então, a gente está nesse modo, modo melhora. Nesse modo melhora, nos chama a atenção companhias que são bem tocadas e que estão com resultados muito deprimidos. Ou, companhias que são bem tocadas e dá para melhorar ainda mais o resultado. Então, vamos falar de empresa que a gente julga bem tocada, está com resultado bom ou forte, mas dá para melhorar muito mais. Aí entra, no caso, a Rumo, por exemplo, Ferrovia. É uma ideia na nossa cabeça, até que meio que óbvia, que o Brasil vai ter que investir em logística. O Brasil tem pouca circulação de mercadoria, de produto. A gente precisa crescer, precisa se desenvolver. Eu acho que circulação de mercadoria e produto é um fator básico de qualquer economia que funcione. Então, a Rumo, que é um grande escoador de commodities no Brasil, a gente entende que só vai crescer. A gente vê até uma vontade institucional aqui no Brasil muito grande de conceder novas áreas, de facilitar investimento em novos ramais. A gente precisa disso. A Rumo ganha com isso, o Brasil ganha com isso. E ali tem uma capacidade financeira e de execução muito forte. Então, o resultado é muito bom se você comparar com 2016, 2017, mas a gente acha que dá para melhorar muito mais. Mesma coisa, a Login. É um rumo da água para a gente. Então, cabotagem, você fazer transporte em longas distâncias no Brasil por navio é muito vantajoso. O frete é bem mais baixo, a avaria praticamente é zero. E a gente ficar dependendo de transporte rodoviário, caminhoneiro, não está se mostrando muito vantajoso para o Brasil. Então, são duas empresas que estão com resultados bons, mas a gente acha que vai melhorar muito. Outra que está com resultado surpreendente, assusta todo mundo, mas a gente vê o tamanho do potencial de crescimento, a Magazine Luiza, a gente acha que vai continuar. Então, se a gente olhar o que aconteceu com o mundo em vários setores, acaba acontecendo com o Brasil. Então, o mundo, quando os bancos eram as coisas mais fortes do mundo, eram os representantes do capitalismo no mundo, então, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Lehman Brothers, e isso começou a ser derrubado ali em 2008 e não para de sofrer reveses, isso está chegando no Brasil também. Os bancos estão, os bancões aqui no Brasil, apesar de super dominantes, eles estão sofrendo as mesmas pressões que o mundo lá fora sofre. Então, a gente copia muito do que acontece lá fora do Brasil. Então, se a gente ver o que aconteceu com a Amazon nos Estados Unidos, o que aconteceu com a Alibaba na China, não é de se surpreender com o que está acontecendo com a Magazine, o Mercado Livre no Brasil, o B2W, é um movimento natural do e-commerce, o mundo inteiro está indo para isso. Só que o Brasil tem um capitalismo mais subdesenvolvido, então, os nossos setores, eles são mais oligopolizados. Se você vai para os Estados Unidos, a concorrência bancária é enorme, a concorrência do varejo é enorme, serviço financeiro e tal. No Brasil, é mais oligopolizado. Então, a gente tem duas, três cementeiras, duas, três empresas siderúrgicas. Mas, no caso do e-commerce, é o contrário. Se você vê nos Estados Unidos, a Amazon tem mais ou menos uns 15% do varejo total americano. Não é do e-commerce, é do varejo total. Se você vai na China, o Alibaba também tem 15% e 16% do varejo total. Se você vem aqui no Brasil, o Magazine tem 2% e alguma coisa do varejo total. Então, a gente acha que dá para crescer bastante. Então, os grandes varejistas que estão no e-commerce no Brasil, não só o Magazine, mas o Mercado Livre, B2W, a Via Varejo, se conseguir se posicionar bem também no e-commerce, tem um espaço enorme para crescer. Então, tem resultado forte, mas a gente acha que pode crescer muito mais. E tem as empresas que estão com resultado muito fraco, mas a gente acha que dá para melhorar bastante no Brasil, porque estão passando por mudanças internas e mudanças setoriais, mas vão acabar saindo vitoriosas nesse processo. Mas é uma opinião nossa, a gente pode estar errado. Uma delas é a Cogna. Então, o setor de educação no Brasil, o Brasil não vai ficar sem o setor de educação. A gente precisa de crianças na escola e jovens fazendo faculdades. Só que esse modelo presencial, com faculdades grandes, custos fixos grandes de campus, provavelmente vão sofrer as mesmas alterações que teve no varejo. Então, o varejo saiu da loja física para o e-commerce. É muito provável que as grandes faculdades migrem bastante alunos e matrículas do ensino presencial para o ensino à distância. Só que você tem dores dos ajustes. Você desligar aluno do presencial e jogar ele para o e-commerce, para o EAD, para o ensino à distância, você tem que ter sistema, você tem que readequar o seu campo, você tem que devolver contratos. Então, existe toda uma dor de ajuste aí, que é muito parecida com o que a gente viu na Magazine em 2015 e 2016. Eles já tinham entendido para onde iria o mercado lá em 2010, 2011, eles já tinham imaginado o que iria acontecer, mas até isso virar um belo resultado em 2016, 2017, demorou uns cinco anos. Mas é importante que entenderam para onde tinha que ir e fizeram as mudanças adequadas. Então, assim, de forma geral, a gente tenta entender para onde o Brasil vai em termos de resultado das empresas e a gente acha que é para cima, bem para cima, porque a base é deprimida. E olhando as empresas que têm como ganhar com esse processo, a gente monta o nosso portfólio. Não tem nenhum viés setorial, então a gente escuta muito, uma pergunta legítima, muita gente pergunta que setor você acha que vai se beneficiar. A pergunta faz sentido, mas na prática ela não faz, porque você pode achar um setor que é muito bom, mas ninguém ganha dinheiro naquele setor, é só o setor que cresce, mas as empresas naquele setor são ruins, então você não consegue monetizar, você não consegue ter lucro com aquelas empresas naquele setor. E, por outro lado, você pode achar um setor que é ruim, um setor que é péssimo, o que significa que ele é competitivo, tem margem apertada, mas a empresa é muito boa, então vale a pena você investir nessa empresa. Então, por exemplo, o setor de varejo no Brasil é um setor que, na minha opinião, é péssimo, porque tem informalidade, a competição é ferrenha, a margem é baixa, é complicadíssimo, depende de emprego, depende de renda, depende de crédito. No entanto, ali dentro você tem empresa que ganha muito dinheiro. Então, setor a gente deixa um pouco de fora e tenta olhar nome a nome. Hoje, os principais investimentos nossos, até que são bem conhecidos, não estou falando nenhum nome estranho, está tudo bem divulgado ali na carteira CVM, mas, olhando das principais até as menores, a gente passa pela Magazine, a Cogna, a Renner e a Localiza. Aí, falando um pouco da pandemia, o impacto da pandemia no Alasca Black Institucional foi a possibilidade de a gente comprar Localiza e Renner. eram duas empresas que a gente já acompanhava há muitos anos e a gente nunca tinha chance de comprar, porque a gente julgava sempre cara, cara, e o arrependimento só aumentava, porque se achava caro, no ano seguinte andava mais 30%. Cara, mais 30%. Quando teve a pandemia, e vou falar números grosseiros, as ações, tanto da Renner quanto da Localiza, saíram mais ou menos de R$60 para R$30, foi quando a gente comprou bastante das duas, diluindo os outros nomes do institucional. Então, a gente não matou em uma posição, a gente simplesmente vendeu um pouquinho de cada uma para comprar Localiza e Renner, e hoje já são duas posições importantes no fundo. E aí vem na sequência, Rumo, é um nome muito importante para a gente, há bastante tempo, desde 2016, quando a gente teve aquele aumento de capital que praticamente salvou a antiga ALL, transformou a empresa no que vem sendo hoje. COZAN, foi um outro nome bem recente que a gente comprou. A gente entende que essa reestruturação do grupo, onde aquele veículo fora do Brasil, a CZ, juntando com a R-Log aqui no Brasil, que é a holding da Rumo, e isso juntando com a CZAN 3, elimina um monte de fricções que existiam nessa cascata de holding. Como você tem uma empresa mandando na outra, uma cascata de holdings, você acabava ficando com vários descontos pelo caminho, e não tinha o potencial todo de precificação num único ativo e de liquidez. Então, a gente consegue ter na CZAN 3 agora, depois de completado todo o processo de reestruturação, um único veículo, juntando três ações que antes já estavam separadas, num veículo muito líquido, para a gente liquidez é importante no fundo institucional, a gente quer poder entrar e sair com facilidade, a gente não quer ficar refém da liquidez no mercado, tanto se a gente quiser comprar rápido ou vender rápido. E a gente tem ali um grupo que está utilizando um ativo que a gente conhece muito bem, que é a Congas, como uma fonte de capital para ser realavancada no grupo todo. Ou seja, a Congas, quando ela estava separada, era uma empresa que, do ponto de vista de estrutura de capital, era ineficiente. Ela gerava muito caixa, não precisava ter dívida e esse ativo, dentro de um grupo maior que consome muito caixa e tem capex pesado, esse ativo vale muito, porque ele é uma fonte de capital, gera caixa para caramba, você pode realavancar esse ativo e isso possibilita um funding, uma fonte de dinheiro muito importante para os outros ativos da COSAM. Então, a gente acha que o grupo ali vai usar muito bem a antiga Congas. A gente gosta muito do que dá para ser feito nesse grupo todo aqui nos próximos anos. Então, eu falei de logística, mas você pode expandir um pouquinho isso para a infraestrutura, desde tubulação de gás até qualquer outra coisa que a gente está precisando, tanto no Brasil quanto no ponto de vista de infraestrutura. E aí vem os outros ativos um pouco menores, no fundo. A Login, a gente está há bastante tempo, mas também está relacionado à infraestrutura. E aí começam a vir outros ativos menores como a Marco Polo, a Valide, Suzano e Klabin foram muito importantes no começo da pandemia para a gente, ativos que defenderam bastante fundo. Mas quando o dólar começou a disparar e o preço da celulose até subiu um pouco, a gente aproveitou para vender bastante dessas duas posições, a gente não eliminou do fundo, mas foi a maior parte delas virou Renner e Localiza, mas elas estão no fundo ainda. E aí tem Petro e Vale, também estão no fundo ali com 3%, 4%, mais ou menos, cada uma. E só essas aí que eu te falei, acho que já dá quase 90% do fundo. Então, o que a gente imagina? Esse ciclo de retomada de crescimento do Brasil e retomada do preço dos ativos que tinha se iniciado em 2016, tomou uma pancada e um reset ali em março e abril desse ano. Então, a gente estava numa recuperação num ritmo muito bom. A recuperação da Bolsa é sempre muito mais forte do que a recuperação do PIB, isso é importante as pessoas entenderem. O PIB é a somatória de todo mundo, a somatória de todas as empresas que existem no Brasil. eu não sei a conta exata, mas eu já vi números apontando para 8 milhões de CNPJs. Então, a gente tem 8 milhões de CNPJs. A Bolsa deve ter 400 empresas. Então, 400 empresas de 8 milhões é praticamente nada. E a gente tem ali na Bolsa uma elite, são empresas que sobrevivem à pandemia, ganham market share e nessa retomada do PIB ela ganha espaço daquela empresinha pequena que ficou pelo meio do caminho, que é detratora de crescimento de PIB, mas a empresa que está listada na Bolsa ganha espaço em cima daquela que morreu. Então, no pós-crise a Bolsa atende a ir muito bem. Então, a gente estava nessa recuperação, tomamos uma pancada enorme, tanto no preço dos ativos, quanto no resultado de algumas empresas ali no primeiro e segundo trimestre de 2020. O terceiro já aponta para um crescimento bem interessante. O quarto acho que vai surpreender todo mundo de forma geral dado o que a gente está observando no mês a mês das empresas, do mercado de trabalho. Eu acho que a gente termina esse ano com um crescimento na margem, ali na ponta, entre 3 e 4, não vou me surpreender. Agora, o ano vai fechar com seus menos 5, menos 4, não sei quanto. Só que esse crescimento na margem dá uma indicação do que pode ser 2021. Esse crescimento da ordem de 3% do PIB para o ano que vem ou mais, isso se traduz num crescimento muito mais forte nas líderes setoriais no Brasil, nas empresas tops que estão ali na Bolsa. Então, foi uma cena horrorosa em março e abril, mas que não interrompe o filme, que é um filme de recuperação de resultado das empresas. Então, o nosso papel aqui no fundo é tentar sempre ver se o ativo que a gente está continua sendo bem tocado, porque pessoas entram e saem das empresas. O presidente pede demissão, o controlador pode trocar uma pessoa muito importante na companhia, pode piorar a companhia, então a gente tem que monitorar, por isso que a gente tem uma proximidade muito grande com as empresas, participando de conselhos de administração, participando de conselhos fiscais, então a gente tem que ficar checando, a empresa continua sendo bem tocada, beleza. O ativo ainda tem espaço para se apreciar, para subir de preço, porque se subiu tudo que dava, a gente tem que vender, sair desse ativo e colocar capital em outra coisa mais vantajosa. A gente não é obrigado a ficar casado com algum ativo que a gente acha que já está totalmente precificado ou até passou do ponto, então a gente checa preço. E tem uma outra coisa que para a gente funciona, ele é um pouco subjetivo, não é tão fácil, mas é o que nos dá conforto de ficar com um ativo que é barato e bem tocado, que é olhar para o futuro e ver alguma coisa. Porque imagina o seguinte, você tem um ativo que você acha que ele é bem tocado, porque os executivos são bons, porque o controlador está alinhado com os minoritários, beleza, você acha que o ativo está barato, porque o dividendo que ela está pagando é muito bom, porque o múltiplo é baixo, ou porque o preço na bolsa é menor do que os ativos físicos da companhia, seja lá qual for sua análise, mas aí você olha para o futuro e você acha que aquela empresa vai chegar num muro, ela vai chegar num ponto onde ela pode até sumir do mapa, porque o setor dela, a área de atuação dela pode ser engolido por outras coisas. se você vê isso no futuro, é muito difícil investir na companhia, mesmo que você ache ela barata e mesmo que você ache ela bem tocada, então a gente tem que ver futuro para aquilo, é o que a gente fica checando todos os dias, se as pessoas são boas, seu ativo está barato e se o futuro é interessante, e basicamente esse é o nosso trabalho, e acho que é um trabalho que tem que, ele requer uma resiliência muito grande para lidar com as notícias do dia a dia, a gente é massacrado com notícias, ruídos, fofocas e coisas que nos levam a crer que o futuro vai ser um desastre, ou o futuro vai ser extremamente espetacular, então você tem que sempre aparar as arestas, nem vai ser guerra civil no futuro e também a gente não vai virar Suíça de uma hora para outra, a gente tem que sempre vir um pouco para o centro para não ficar contaminado pelas notícias, porque afinal de contas as notícias extremadas é o que vende muito, é o que nos afeta mais, então a gente tem que ter uma frieza muito grande, e não perder o foco do que interessa, que é o resultado das companhias, quem são os executivos, e o que está acontecendo com aquele setor, então basicamente esse é o nosso trabalho, o Alaska Black Institucional ele é para a gente uma carteira pura, previdenciária de empresas que a gente julga ter a melhor combinação de preço e criação de valor lá para o futuro, só que mais fácil falar do que você suportar essas volatilidades no meio do caminho, mas dados os resultados do fundo a gente está bem contente com o que a gente está alcançando. Eu acho até, Breda, obrigado pela explicação, um desenho muito, muito completo de toda a carteira, de como você montou, do que você fez nos últimos meses de pandemia, e acho que uma observação do que você colocou ali no final, de que vocês olham as empresas, às vezes você tem que ter paciência para esperar esse resultado aparecer, você vai enxergar alguma coisa muito boa lá na frente, então você já vai posicionando a carteira com um determinado preço para poder capturar esse ganho, e às vezes para a pessoa física, o fundo também tem bastante pessoa física, eu sou cotista, tem muitos outros cotistas pessoas físicas, às vezes a paciência é menor, porque às vezes você não sabe quando você vai precisar do recurso, você sempre tenta fazer aquela doutrina de manter o fundo, esperar, aguardar o momento passar, e suportar essa volatilidade, mas acho que o RPPS que assiste a gente aqui, que são os cotistas do fundo que a gente acompanha, eles têm a grande vantagem de ter os recursos para o longo prazo mesmo, o trabalho do RPPS aqui é realmente ser investidor, remunerar aquele recurso para dali 30 anos pagar um benefício de aposentadorizar na frente, então a vantagem que o RPPS tem contra uma pessoa física é exatamente essa, poder se apropriar desse longo prazo e realmente não ter a necessidade de resgatar e poder ter ganhos muito mais relevantes ao longo do tempo, você mostrou aí que isso é meio que o DNA do Alasca, desde lá do Luiz Alves, o Luiz Alves ele ficou conhecido exatamente por isso, por comprar empresas boas, de qualidade, carregar isso ao longo do tempo e assistir uma valorização de longo prazo sem fazer grandes movimentações, acho que isso ficou muito claro. Eu acho que tem, eu faria dois comentários, você falou duas coisas interessantes, dá para fazer uma analogia com o papo que a gente estava tendo antes de começar a live, estabilidade de funding ou você ter um passivo que de fato é de longo prazo faz uma diferença enorme, eu fico imaginando a agonia da pessoa que entrou na bolsa porque ela quis arriscar num período curto, seis meses e você é pego num contrapé de um coronavírus ou coisa até não tão grave, uma delação lá do Temer ou uma eleição conturbada no Brasil, isso deixa a pessoa extremamente nervosa e ela corre risco de tomar decisões bem irracionais, então estabilidade de funding é importante, mas outra coisa que é importante para caramba e faz diferença mesmo para quem tem estabilidade de funding é a experiência em lidar com esse animal novo, para o brasileiro é um animal novo você lidar com renda variável e isso me lembrou um pouco de paternidade, quando uma pessoa faz um filho ela sabe que o filho é para longo prazo, ela imagina que seja só para um ano, então ela já sabe que é para longo prazo, mas se a pessoa não tem experiência ela se apavora com a jornada, então eu estou aqui na minha terceira filha, então ela deu uns espirrinhos essa semana, deu uns espirrinhos, a minha primeira eu quase entrava em pânico quando dava um espirro, será que vai pegar pneumonia aqui, que é isso, e agora você sabe, não, espirrinho aí porque virou tempo, daqui a pouco passa, pinga rinossauro e já era, e já passou, então a experiência em lidar com as coisas faz uma diferença grande, mesmo para quem tem estabilidade de capital, eu não vou falar por todas, porque eu não conheço todas, mas eu acho que RPPS no Brasil tem a grande vantagem da estabilidade de capital, mas ainda vai ter uma jornada de experiência em aprender a lidar com isso, e aí, quando isso é atingido, ou seja, você tem estabilidade de capital e desenvolveu a experiência em saber como é que é a natureza desse animal novo, aí é uma delícia, e aí você vira tipo Luiz Alves, porque quando ele cai, é quando ele fica mais feliz aqui no escritório, ele compra, faz a rapa, ele sabe que vai voltar, ele sabe que vai voltar, porque ele já viu voltar 30 vezes, então isso é muito bom. só fazer um comentário aproveitando essa pegada e da experiência, aqui no Instituto, eu entrei em 2016 e a gente não tinha renda variável, e a gente entrou em renda variável comecinho de março de 2017 para abril, começamos a colocar o pé, que foi exatamente quando veio o Wesley Day, então a gente entrou em maio, já tinha aqui uma resistência grande, entrou em maio, veio o Wesley Day, então já foi a primeira pancada que a gente tomou, a gente viu que recuperou, então beleza, aí viemos aumentando posição, quando veio agora a pandemia, que os preços foram lá embaixo, a gente entrou com aporte, então a gente já estava vacinado, então essa questão da experiência que a gente fala, acho que a gente só sente também quando a gente vê a carteira indo lá embaixo, então assim, a gente via outros institutos sofrendo, aí a gente falava assim, ah, está vendo, se a gente tivesse renda variável, a gente tinha tomado essa pancada, mas quando recuperava, que a gente recuperava o que a gente perdeu, chegava num patamar que a renda variável fazia diferença na carteira, a gente falava, não, que bom que a gente tinha, então assim, o que fez a experiência é uma coisa que conta muito, então você, como se diz, se colocar no jogo, vamos supor, a gente se colocou, quando veio essa pandemia, a pancada foi forte, então assim, a gente só teve coragem de aportar, a gente fez aporte em finalzinho de março, tanto no Alasca quanto em outros fundos, então a gente só teve coragem porque a gente já tinha passado por isso lá atrás, então acho que só a experiência de você estar ali vivendo, você ver realmente, eu falo tanto na física quanto na jurídica, de você sentir realmente o baque, sentir o retorno que te leva a você ter essa coragem de continuar, então assim, graças a Deus hoje, tanto o pessoal do comitê de conselho, eles já conseguiram, já sentiram tanto a queda quanto a recuperação, então hoje a gente já tem uma maturidade muito maior para lidar com essas oscilações, assim, eu fiquei até surpreendido com o comitê porque no meio da pandemia, quem provocou a questão de realocar não foi somente eu que sou gestor do fundo, todo mundo já estava mais ou menos com essa cabeça, então a gente viu que o tomo foi tão forte que o pessoal já tinha amadurecido de quedas que tinham acontecido no passado, então acho que a experiência, nesse caso, de você estar no meio é importante, entendeu? Fazer só como comentário. Não, tem coisas, os livros ou os materiais de estudo, eles nos aperfeiçoam, a gente aprende técnicas, mas é muito difícil você aprender a lidar com estresse, pressão, insegurança e noites de insônia com livro, você precisa experimentar, por isso que quando for começar, isso vale desde o indivíduo até o RPPS, renda variável comece devagar, porque o primeiro revés que você toma, você não pode ter aquela locação X que te faça roer a corda, que te faça estourar a corda, você olha, pior erro que a gente fez, vamos cair fora, aí você cai fora no pior momento, então se você começar devagar, você experimenta e não é jogado para fora do jogo, então parabéns pela experiência, é isso mesmo. É, Breda, o que eu acho que é legal não só a questão da experiência, mas a questão de construção consistente de preço médio também, né? Ah, isso é importante, porque senão em termos de alocação, quando você vai alocando ao longo do tempo e aumentando sua exposição, você não fica concentrado numa posição só, para o RPPS que tem longo prazo, isso também faz muito sentido. Eu acho que dá para procurar esses estudos, tem vários estudos simulando algumas coisas, né? Ah, quem compra ativo sempre depois que ele caiu ou quem faz uma única grande compra, seja ativo, uma carteira de ações ou um fundo, ou aquele que aporta recorrentemente, faça sol ou faça chuva, você vê que os resultados de quem aporta recorrentemente são muito bons, ele não precisa ser o craque do timing, porque na verdade ninguém é, né? e isso ao longo do tempo, supondo que a pessoa está colocando numa boa carteira, num bom fundo, não precisa ser nada excepcional, mas é bom. Quando isso começa a passar de seis, dez anos, quinze anos, é espetacular o resultado. Então, eu não sou, não é o meu papel aqui, eu não faço isso com as pessoas, mas geralmente quando alguém pergunta, ah, como que você recomendaria eu entrar na bolsa? Eu falo, cara, pouquinho e sempre, todo mês, aquele seu percentual e faça com recorrência. Inevitavelmente você vai acabar comprando nos melhores momentos mais cotas ou mais ações pelo mesmo dinheiro que você está colocando. Agora tem que manter a disciplina, né? Essa, isso, concordo totalmente. Boa. Tem bastante pergunta aqui no chat, tá? Vou tentar privilegiar aqui aquelas que tem mais a ver com RPPS, mas se der tempo a gente consegue ler todas, tá? Não tem uma aqui do pessoal de São José do Rio Preto que ele pergunta aqui acerca das perspectivas aqui para dólar e até fundos de BDR. Não é o foco do institucional, mas você também faz a gestão dos fundos de BDR que acho que dá para responder. E aí, só lembrando que a gente está no meio da apuração da eleição dos Estados Unidos, 253 a 213 para o Biden nesse momento, muito provável que o Biden vença porque Arizona já está praticamente definido, ele vai ficar dependendo de seis delegados, ele está ganhando em Nevada que é exatamente o número que ele precisa e dizem, os analistas que a gente lê que uma vitória do Biden pode ser relevante para uma desvalorização do dólar e consequente apreciação do real, o real deve cair em relação ao dólar. você concorda com isso e quais seriam as perspectivas para as BDRs? Lauter, Breda, só antes de você responder, eu queria só complementar a pergunta do Lauter. Como a vitória do Biden, você acha que as relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos vão melhorar ou piorar e quais são os setores que você acha que vão ser mais beneficiados e mais prejudicados também? Acho que só para complementar a pergunta. Estou bem a pergunta. Eu acho que assim, quando a gente fala do dólar, na verdade, a gente está falando do real, o que vai acontecer com o real em relação ao dólar. Primeiro, a gente olha para o retrovisor para tentar entender o que vai acontecer. Quando a gente olha para o nosso retrovisor de 2015, 2016 para cá, em nenhum lugar do mundo, a taxa de juros foi cortada de 14,25 para 2. Em nenhum lugar teve uma magnitude tão grande. E, com isso, a gente teve uma mudança massiva na alocação da nossa moeda. A gente teve saída muito grande de investidor estrangeiro da nossa dívida pública, que hoje não tem grande vantagem nenhuma. não tem muito juros aqui versus o risco brasileiro, então, muito gringo saiu. Isso pressionou o câmbio para cima. Muita empresa trocou a estrutura de endividamento trocando dívida em dólar por dívida em real. Então, o cara foi lá no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, pegou 2, 3, 5 bi, pegou esse dinheiro em real e mandou para fora e pré-pagou ou zerou uma dívida em dólar. Então, você teve compra de dólar nesse processo. Você teve a possibilidade de vários investidores brasileiros e gringos de redearem a sua exposição aqui no Brasil, seja exposição em ativo real ou seja exposição em ações, comprando dólar ou, no caso, vendendo real, porque o carrego agora é baratinho, então, você não fica pagando nenhum juros muito grande por mês. Então, teve demanda grande por short de real ou compra de dólar versus real e, quando você olha e coloca tudo isso que impactou o real junto com algumas coisas que impactaram o dólar para cima, que foi a força da economia americana nesses últimos anos, isso faz com que essa dupla, essa cotação dólar-real fosse totalmente contra contra a nossa moeda. Então, perda de juros, perda de carry, swap de dívida, hedge barato, tal. Só que isso aí não é infinito. Uma hora, está todo mundo comprado em dólar no Brasil, redeado, a gente vê muita gente protegida, comprada aqui em dólar. Uma hora, as empresas param de trocar suas dívidas em dólar por dívida em real, isso a gente acha que se não acabou, está no fim. e tem uma outra coisa importante acontecendo que é toda essa demanda por dólar no mundo que tem a ver com o crescimento americano muito melhor do que o resto do mundo, isso uma hora ele se esgota por um processo natural de perda de força da economia americana em relação aos outros países do mundo. A economia americana não vai continuar crescendo muito mais que os outros indefinidamente, isso aí são movimentos cíclicos que se encerram depois de um determinado momento. E quando que ele se encerra? Quando a capacidade de crescimento da economia americana se esgota. Não quer dizer que vai para trás, é simplesmente parar de crescer. Quando a gente olha a PIB, ele é uma mudança em relação ao ano anterior. Se está todo mundo empregado, se a confiança está lá em cima, as empresas estão gerando baita de um resultado, como que você vai melhorar ainda mais? Então fica cada vez mais difícil. do meu ponto de vista, o crescimento americano está esgotado, ele está no fim. A gente já tirou aquela última gota importante que foi os incentivos fiscais que o Trump deu. Eu acho que tem mais um que poderia dar um alento para a economia americana, que é a própria desvalorização do dólar. O dólar ficar um pouco mais desvalorizado melhora muito o resultado das empresas globais americanas, aí o dividendo para o Estado nos ajuda muito. então acho que lá fora a gente está no final da força do dólar e aqui no Brasil esse processo que jogou muito contra o real, que jogou a cotação do dólar para cima, a cotação do real para baixo, ele está já exaurido. Um sinal importante para a gente foi em abril desse ano. Abril desse ano a gente fez a melhor conta corrente da história do Brasil. E aí recorrentemente tem sido recordes. se a gente olhar abril, maio, junho, julho, agosto, todo mês é de 2 a 3 bi de dólar positivo. A gente nunca teve essa sequência. Essa sequência está sendo muito ajudada pela balança comercial e a nossa balança comercial a gente tem que entender que ela tem uma vantagem muito grande versus a balança comercial de 2010 e 2011. Nossa balança comercial hoje ela é forte apesar dos produtos estarem baratos. então a gente está com uma balança comercial forte vendendo produto barato. Então com a recuperação de preço de commodities lá fora a gente tem uma bomba armada para cima da balança comercial brasileira. E essa balança comercial está sendo muito menos comida pelas remessas lá fora. Tem um outro fator importante que fez com que ao longo de 2019 a exportação não virasse fluxo cambial de entrada. As empresas brasileiras por uma série de incentivos e eu acho que está até correto ela pode exportar então imagina a Vale exportou 10 bilhões de dólar o que acontece com a balança comercial brasileira 10 bilhões de dólar positivo. Mas se a Vale deixa esse 10 bilhões de dólar lá fora você não vira fluxo financeiro de entrada no Brasil. Então as exportadoras acumularam muito caixa fora do Brasil. Então imagina o seguinte exportador acumulando dólar lá fora empresas normais zerando dívida em dólar portanto elas compraram dólar gestores brasileiros se redeando aqui no Brasil comprando dólar quem mais falta comprar dólar no Brasil porque o Brasil está compradaço em dólar é só olhar tanto as empresas que zeraram dívidas que acumularam caixa e a reserva cambial brasileira só que o seguinte o fluxo não para a gente continua plantando dólar no Mato Grosso do Sul a gente planta dólar e manda para fora então eu acho que existe um um efeito gravitacional muito forte contra o dólar seja pela força aqui da nossa moeda que vai ter que virar isso em algum momento ou seja pela fraqueza do dólar lá fora que vai ter que começar a ceder espaço para o euro para a moeda japonesa só que são ciclos que demoram demoram cinco anos seis anos e isso a gente vai sendo corroendo pelo meio do caminho quanto ao Biden e ao Trump eu imagino que se desse Trump esse processo de reversão do dólar de queda do dólar no mundo que para mim é inevitável seria um pouquinho mais postergado um pouco mais lento porque o Trump ele é ele é muito vocal com relação com o nome americano ali ia dar incentivo ele tem esse protagonismo esse barulho que ele faz a favor dos Estados Unidos e da América isso fica segurando um pouco a cotação do dólar já o Biden eu acho que vai ser um cara mais tranquilão menos ruído no mundo não vai ser um cara que vai entrar com trade war para cima da China esse tipo de coisa isso só o fato de a tensão no mundo dar uma diminuída os grandes investidores no mundo diminuem um pouco a alocação em dólar ou diminuem um pouco o caixa então imagina se o Lauter aqui se ele é o príncipe de Liechtenstein e ele é incumbido de cuidar de 300 bi de dólar da família lá se ele está se o Trump está lá nos Estados Unidos o Lauter fala para a família vamos manter aí uns 50 bi de dólar no caixa porque sei lá o Trump a gente não sabe você vai manter o caixa do Lauter lá é o que? é dólar agora o comum um pouco mais tranquilão o Lauter vai usar esse 50 bi de dólar vai colocar um pouquinho aí no Brasil um pouquinho na Indonésia dar uma diversificada porque o Biden não vai gerar tanto problema assim então acho que essa é a minha percepção acho que o dólar tende a ser um pouquinho mais para baixo no caso do Biden com relação a relação comercial Brasil com os Estados Unidos eu não vi grandes vantagens do Trump para o Brasil então assim qual que seria o grande benefício ou o malefício com o Biden não sei o Brasil está com um produto muito barato no relativo a gente está exportando praticamente quase de tudo na hora do vamos ver tanto o chinês quanto o americano não é o Biden que faz uma boleta de importação do Brasil é uma empresa uma companhia que compra algum componente brasileiro a celulose alguma resina alguma coisa eu acho que pouco interfere se a gente olhar ao longo do tempo se é um republicano ou se é um democrata para o Brasil pouco importou o importante é que o Brasil tem produto barato bom e que é necessário os países comprarem principalmente a parte de comodos e comida então não me preocuparia não e sobre BDRs aumentou bastante o número também ah BDRs no profundo Alaska Black BDR por enquanto não mudou nada para a gente que a gente acha que os ativos baratos mesmo por opção nossa está aqui no Brasil só que quando e aí indo lá para o fim da festa vamos imaginar daqui uns sete ou oito anos a hora que o Brasil começa a ficar extremamente caro em relação ao resto do mundo isso inevitavelmente vai acontecer o Brasil vai ser a bola da vez de novo o Brasil vai ser o queridinho do mundo ninguém acredita nisso mas vai acontecer sempre aconteceu uma hora vai acontecer de novo quando isso acontecer hoje os investidores no Brasil vão ter mais opção de troca você vai poder vender seus ativos aqui Petro, Vale, Magazine Rumo e vai comprar Johnson & Johnson Carlsberg vai comprar Colgate e você vai ter um termo de troca uma chance de trocar seus ativos brasileiros por ativos lá fora com muito mais opção hoje em dia mas eu acho que tem um momento melhor para se fazer isso acho que é legal ficar aqui no Brasil mesmo é aqui onde a gente tem oportunidade Breda posso diga mesmo com com o Brasil na situação que está vamos dizer assim dos gastos públicos a gente vê dificuldade aí de aprovação das reformas a pandemia então piorou mais ainda você acha que mesmo assim vamos pensar aí para 2021 o real pode se valorizar esse risco do Brasil como você enxerga o impacto desse risco do Brasil principalmente em relação às contas na questão cambial não seria um fator aí que talvez seguraria o dólar onde ele está hoje ou talvez até desvalorizaria mais o real olha assim essa é a beleza dos preços os preços absorvem tudo isso se a gente tivesse numa situação bem melhor provavelmente a cotação do dólar estaria bem mais baixa ou se a gente tivesse com resultado fiscal muito bom a curva longa de juros estaria bem mais magra a bolsa não teria perto desses 100 mil pontos estaria bem mais alto então assim os preços dos ativos absorvem todo esse medo toda essa insegurança todo esse prêmio que está nos preços ativos e geralmente exageram então quando o Brasil está mal os preços ativos estão baixos e talvez mais baixos do que deveriam porque a gente exagera a gente extrapola normalmente o ser humano extrapola a condição atual para o futuro então se está muito ruim a gente acha que vai ficar ruim por muito mais tempo ou até piora e quando a gente está muito bom a gente está numa situação muito boa a gente acha que vai ficar bom para sempre e só melhora então imagina só hoje o Brasil do ponto de vista do investidor global a gente está com quase um terço do nível de preço que a gente estava lá em 2008 então era 44 mil pontos em dólares eu não vi recentemente deve estar perto dos 17 mil agora imagina passar 12 anos 13 anos e você ainda perde mais da metade do preço dos seus ativos acho que não teve nenhum mercado no mundo que passou por isso por culpa nossa uma série de erros que a gente vem cometendo nesses últimos 10 anos só que isso está lá no preço então a gente tem que pensar sempre o seguinte o que vai se desenvolver daqui para frente é algo melhor ou algo pior do que se espera se a gente olha a curva de juros no Brasil a gente está vendo daqui a alguns anos cinco anos mais ou menos a gente já vê Selic esperada de quase 10% imagina o Brasil tendo que levar de novo a Selic para 10% é um negócio bem pesado bem forte tem que vir uma inflação fortíssima para a gente fazer esse tipo de coisa então eu tendo a imaginar que olhando os resultados das empresas que a gente está investindo olhando o mercado de trabalho olhando a postura de cada um lá dos congressistas líderes do time de economia do governo eu imagino que a gente tem no congresso e no governo pessoas que são mais fiscalistas do que um pessoal que quer voltar naquele modo ali de 2015 de gastar BNDES financiar tudo eu acho que não tem nem clima mais para isso nem no congresso nem no governo eu acho que eles são mais lentos do que a gente gostaria mas se a gente for olhar nome a nome desde o Guedes o Maia o Bolsonaro o Morão qualquer um qualquer líder ali você vê que eles não estão muito afim de brincar com o fiscal do Brasil agora tem um jogo político que a gente pouco entende tem tapas e beijos ali mas acho que eles são mais para o lado fiscal do que não fiscal então isso dá uma certa segurança e quando a gente olha para as empresas eu acho que talvez a gente se surpreenda com a arrecadação no Brasil a gente fala muito de gasto gasto tem que cortar acho que vai cortar mesmo não tem jeito mas acho que a arrecadação vai vir talvez maior do que a gente imagina e a gente não viu ainda os benefícios dessas licitações concessões que o time do Tarcísio e o pessoal lá da Marta do PPI está fazendo isso demora quando você faz uma nova concessão entre a empresa pagar a outorga e entrar com o CAPEX para expandir uma malha um investimento alguma coisa demora uns meses para você ter efeito na economia de verdade você contratar você ter aumento de faturamento e tal e o que tem de obra e o tamanho do pipeline de concessões e talvez privatizações que a gente tenha para 2021 pode surpreender a gente acho que pode melhorar bastante o clima aqui agora o que seria um sinal de alerta para mim para você olha Maurício deu errado o sinal de alerta para mim vai ser olhar mês a mês no resultado das empresas e vier um faturamento estranho menor do que a gente estava imaginando ou seja isso vai impactar na arrecadação do governo o nível de emprego começar a não melhorar mais porque uma pessoa a mais que está trabalhando é um assalariado a mais é gasto a mais isso resolve muito a vida do país então começar a desacelerar muito rápido e a gente começar a ver o andamento das reformas ou as discussões com relação às reformas regredirem demais para um nível populista perigoso então isso é o que vai dar o sinal para a gente de que esse cenário que a gente imagina de recuperação pode não acontecer agora os grupos de pressão para cima do governo do congresso são grandes para continuar com a agenda de reformas e tem um negócio que aí a gente aprende com o Brasil da mesma forma que você falou que deu para aprender que quando os ativos caem os preços acabam voltando depois tem um negócio que a gente aprende olhando um pouco o Brasil só que num prazo mais longo a gente tem que ter um pouco mais de paciência mas isso acontece no Brasil se o governo não conserta a casa ele cai seja na eleição a gente troca tudo ou no meio do caminho via impeachment não tem conversa a gente derrubou Collor derrubamos Dilma e se o Bolsonaro não abrir o olho ele sai pela porta dos fundos do governo seja porque ele vai estourar teto ou seja porque o país inteiro vai dar um belo de um chute nele na próxima eleição então ele que abre o olho a população não sabe fazer conta de resultado fiscal não sabe a população não sabe calcular endividamento público mas a população sabe o que é inflação o que é fome então ele que abre o olho então assim essa é a nossa garantia a população brasileira quer poder trabalhar quer poder consumir quer poder tocar sua vida sem exceção de saco de inflação e exceção de saco aí de desemprego então nessa hora você pode contar com o brasileiro boa e até nessa linha Breda tem uma pergunta boa aqui que tem bastante que você acha ela aqui de novo que fala sobre educação financeira se educação financeira o quanto que isso melhoraria a vida das pessoas acho que isso é muito óbvio no Brasil a gente aqui só entende de finanças se você fez economia se você fez administração se você fez um curso especializado para isso enquanto que em países desenvolvidos isso é matéria escolar a gente na escola tudo bem a gente aprende matemática mas a gente não aprende matemática voltada para finanças o quanto que é importante a educação financeira nesse processo e aí pensando tanto na pessoa física como até principalmente RPPS que precisa muito disso para poder cuidar dos recursos de aposentadoria acho que tem várias esferas de educação financeira a gente pode ir nessa linha que você disse de entender de juros compostos que é mais importante você saudar uma dívida do que ficar rodando rodando aí no vermelho no cheque especial porque você fica deixando uma mensalidade escolar por ano de bobagem então tem desde o sofisticado que aprender a alocar capital com um prazo mais longo montar uma carteira melhor uma carteira no sentido reserva de emergência título público renda variável pode colocar até fundo imobiliário no meio quer dizer você dá uma diversificada isso vai te trazer um benefício enorme ao longo de décadas mas o o mais legal da educação financeira do meu ponto de vista é aquilo que é o não dito na verdade porque alocar capital ter um bom retorno melhorar os seus gastos familiares é muito legal mas é a consequência disso é um cidadão mais esperto é um cidadão mais ligado então a pessoa quando entra em contato com investimento e entra em contato com palavras do tipo dividendo imposto sobre lucro juros sobre capital próprio faturamento isenção fiscal ela começa a entrar em contato com essas palavras ela vai ficar um pouco mais ligada no que o congresso está votando no discurso fraudulento de um populista que está falando uma bobagem enorme só para ganhar voto então acho que a educação financeira o produto final é um cidadão melhor um eleitor melhor seja quem for que ele vai votar tanto faz não tem partido não tem orientação nenhuma mas ele vai ser uma pessoa mais consciente ou seja mais difícil de ser enganado então a educação financeira o resultado final disso é um cidadão melhor mais completo o que vai ser bom para ele mesmo para a família dele e para o país por isso que eu acho que a educação financeira é um caminho espetacular para a gente ajudar o Brasil ajuda o indivíduo e ajuda o próprio país excelente é o que a gente acredita aqui também essa pergunta foi do Alex Vilela só para não passar em branco aqui o Alex é um amigão um cara que é de uma história que é fabulosa ele é muito bom legal aqui assim a gente está meio chegando no final do tempo já estamos com uma hora e pouco aqui de live eu vou ler a última pergunta técnica depois a gente a gente encerra aqui tem bastante gente perguntando sobre Cogna o Breda já falou no início não sei se todo mundo entrou desde o começo Cogna é uma posição relevante na carteira adicional ele já falou mas bom estão perguntando aqui se você ainda acredita no BIS óbvio que acredita dado que ele é uma posição relevante no fundo e como é que foi esse aumento de posição em relação a Magazine Luiza tem uma pergunta aqui que o pessoal percebeu ali um aumento de exposição nessas empresas e depois tem uma pergunta aqui do Cauê que pergunta várias vezes como é que é a rotina de um profissional de mercado eu não sei se você está perguntando a minha rotina da rotina da Maria do Edu ou da do Breda imagino que seja a do Breda mas assim nós temos rotinas diferentes quem é comercial fala no telefone manda e-mail faz apresentação visita cliente temos a nossa rotina aqui o Breda como gestor uma rotina mais técnica acompanha as notícias vê o cenário acompanha o andamento das empresas óbvio que o Breda está na live aqui tem outros profissionais de gestão fazendo a análise do fundo nesse momento tem outros adultos ali competentes opa não é só o Breda que cuida sozinho da carteira mas cada um de nós aqui o que a gente lê o que a gente faz que horas a gente começa começamos 8 da manhã assistimos aqui CNN Bloomberg acompanhamos notícias do valor e etc mas cada um dependendo da área que você atua você tem uma rotina diferente ou é análise de empresa ou você vai visitar a empresa conhecer os números analisar balanço ou você vai visitar a cliente conhecer o cliente fazer a apresentação etc então para finalizar essa pergunta sobre Cogna Breda se quiser falar da rotina misturada tem as crianças também a gente também tem Cogna é daqueles ativos que a gente acha subavaliado barato com justificativa para estar barato porque no mercado os preços das ações refletem muito o lucro daquela companhia no curto prazo ou o pouquinho do que o mercado enxerga no próximo mês ou no próximo trimestre mas não reflete o potencial total daquela companhia nos próximos 5, 6 anos por isso que a Magazine valia 200 milhões de reais no final de 2015 e agora vale mais de 100 bi 150 bi o mercado não enxergava o que ia acontecer ele simplesmente precifica o que está ocorrendo o que está ocorrendo hoje com a Cogna resultado muito ruim no ensino presencial porque faculdade no Brasil ele é um setor cíclico ele é pró-ciclo ele está ligado com a economia se você ver fora do Brasil nos Estados Unidos por exemplo a pessoa perde o emprego lá vai estudar aqui no Brasil a pessoa perde o emprego sai da escola você tem você tem a evasão então dada a situação econômica no Brasil as faculdades estão com um resultado muito aquém do que elas podem dar porque a evasão está alta inadimplência está alta e tal não bastasse isso na Cogna que é a dependência da situação econômica do Brasil eles estão passando por um momento de transformação primeiro eles estavam extremamente turbinados ou com uma estrutura montada por uma realidade de Brasil com FIES que era uma época que a gente não tinha a Cogna quando o FIES começa a ser tirado do setor você tira esse balão de oxigênio do setor a lucratividade desaba quando essa lucratividade cai e cursos que você idealizou pensando no FIES deixam de ser lucrativos ou no pior dos casos e que em muitos dos casos isso acontece o curso tem que ser até desativado imagina uma turma que começou com 80 alunos para se formar em 5 anos hoje tem 30 e tem alguns anos para se formar aquela turma não paga nem o custo daquele polo daquele campo você roda no prejuízo até finalizar o curso aí você não tem mais matrícula você vai até a última gota o último aluno se formar porque você não pode mandar todo mundo embora então mais ou menos em 2017 que foi quando a gente começou a se interessar pela Cogna a gente viu eles caminhando por um processo de digitalização ou hoje está muito carne de vaca falar isso de transformação digital e que a gente sabe que isso demora alguns anos por outro lado a gente sabe que quando um grupo ou um corpo de executivos competente coloca um norte ambicioso eles vão perseguir isso eles vão atrás dessa orientação e quando a gente olha ali os executivos o conselho toda a turma envolvida na Cogna a gente acredita que eles vão de fato fazer essa virada eles vão desativar o curso que não interessa mais vão migrar muito o curso para o ensino à distância e todos aqueles outros business que são pequenininhos mas já são muito rentáveis hoje em dia vão continuar crescendo e isso vai contaminar o resultado geral depois e aí entra a vasta sistema de ensino básico a platos que é pequenininha que é sistema de ensino e a plataforma para ensino superior e a própria saber que é antiga somos ali com as escolas então os outros três business que são rentáveis são pequenos hoje na Cogna e são ofuscados pelo resultado muito ruim do ensino presencial superior presencial conforme o ensino presencial do ensino superior presencial começa a ser não tão ruim ou quando o prejuízo começa a diminuir ou até eventualmente começa a dar lucro de novo nos próximos anos somado com a melhora da performance que na nossa cabeça vai ser inevitável dos outros negócios pequenos quando isso se soma lá na frente vai dar um resultado muito melhor do que a gente está vendo hoje e aí o preço da ação acaba reagindo inevitavelmente ao resultado de curto prazo então tem desafios vai ter que fechar campos vai ter que eliminar curso vai ter que mudar a mentalidade de algumas pessoas dentro da companhia mas eu acho que eles estão no caminho para isso agora é um jogo de paciência um uma mensagem importante para as pessoas não tanto aí para a RPPS mas para os investidores é o seguinte você pode até copiar a ideia de investimento de um investidor famoso ou do Luiz Alves ou do Barsi você consegue até pegar a ideia de investimento dele mas você não pega a paciência dele o estômago dele você não consegue pegar a convicção dele e isso é importante para você conseguir ter lucro no investimento você tem que se posicionar e se comportar da forma adequada com esse investimento porque se você compra a 10 diminui a 6 aí se aumenta de novo a 8,50 diminui a 4 e quando o papel vai para 20 você não ganha nada então você tem que ter a combinação ativo e comportamento adequado com aquele ativo então você até pega a ideia boa de um bom investidor mas você não pega a convicção dele então tem que tomar cuidado você tem que entrar em alguma coisa com convicção sua você tem que estar muito confortável com aquilo senão vai ser muito difícil quanto a rotina para mim vou falar a minha a minha especificamente eu tenho todo mês cinco comitês da Alaska basicamente um por semana onde a gente discute estratégia produto carteira resultados da Alaska geral pessoas formação de outros profissionais aqui eu tenho quatro comitês de empresas especificamente na Marco Polo e na Valide onde eu estou no conselho de administração provavelmente ano que vem vou para mais um isso são os formais estou falando as confirmações formais a gente tem muita discussão sobre empresas aqui na Alaska e ideias de outros analistas gestores e outros sócios onde a gente fica discutindo negócios normalmente uma vez por semana tem algum call com alguma empresa seja da carteira ou fora que a gente está estudando e muita conversa com o investidor é interessante que os investidores dos fundos eles não são sempre eu sou uma pessoa física simplesmente não o cara é um profissional que trabalha em alguma companhia o cara é algum médico que tem muita opinião sobre o que está acontecendo com a Fleurica a Pivida com outras empresas do setor às vezes é um construtor que tem alguma ideia muito boa do que está acontecendo com o mercado imobiliário do Brasil com a demanda por aço longo isso dá ideia sobre o Gerdau então a gente essa rede de contatos de conversa junto com as informações que a gente tira das próprias companhias que a gente investe vai formatando na nossa cabeça a ideia de Brasil que a gente acha que vai se desenvolver então isso aí é bem importante e faz parte do processo de gestão também aí aquele negócio de comprar e vender aquela coisa meio hollywoodiana é bem chato não tem nada muito disso não Billions faz um belo de um desserviço então assim não tem nada daquilo é bem mais chatinho boa acho que é bem é bem por aí mesmo é bom acho que do meu lado aqui já já encerrei aqui as perguntas vocês tem mais alguma pergunta aí Edu, Maria ou Maurício não do meu lado tá ótimo cobriu tudo que eu queria perguntar o tempo aí ainda dá ou está acabando dá para cotista pode pode cliente pode na verdade eu tenho uma curiosidade é o seguinte a gente viu que teve muitos fundos que caíram muitos fundos que caíram forte aí na pandemia e ouvi falar uma coisa que eu não sei se é o nome correto se não for me corrige sobre mandado de risco né e seria pelo meu entendimento vamos sempre pode tá me ouvindo agora parece deu uma falhada mas você estava falando sobre mandado de risco isso eu queria saber do Breda se no Alasca tem isso porque pelo meu entendimento vai um pouco contra a questão de você aplicar para o longo prazo né porque no meu entendimento mandado de risco quando um ativo mesmo que seja um ativo bom suponhamos o Magazine Luiza que na pandemia caiu para metade ou menos a metade vocês teriam que vender para respeitar o mandado de risco porque no meu entendimento ficou meio incoerente com a questão de você acreditar na empresa e aplicar nela a longuíssimo prazo eu te falo isso daí normalmente mandato de risco aplicado para investimento em ações num fundo long only como o institucional vou falar normalmente do que eu entendo da indústria mas aí eu falo do nosso aqui geralmente fica mais limitado em concentração onde o fundo não coloca além de um limite numa única empresa porque se eventualmente a pessoa estiver errada e no limite se a empresa quebrar você tem uma perda permanente você perde tudo no que você alocou naquela empresa então pra gente isso é importante então tem limitação de tamanho a gente fica com tamanho máximo de 15% mas pode ter um único ativo que passa de 15 vai até 20 porque pode ser um caso excepcional teve algumas vezes isso já então tem o tamanho e o outro que pra gente é uma métrica que a gente tem algumas contas mas a gente muda essa conta com o tempo porque depende do funding mas a gente é bem criterioso com isso que é liquidez liquidez das ações no Alaska Black é muito mais importante do que no BDR por quê? porque no institucional a gente tem uma proporção maior de capital de terceiros se fosse capital só meu pode ser ação ilíquida eu não vou resgatar de mim mesmo mas eu não tenho controle sobre a opinião das pessoas sobre o fundo então eu não quero em hipótese alguma sofrer algum resgate e ter que vender uma ação massacrada lá pra baixo então o fundo ele leva em consideração muito a liquidez o institucional então pra gente risco do ponto de vista clássico que você vê mais por aí é tamanho da posição e liquidez mas o que você não vê muito por aí e é o mais importante na nossa opinião é o risco do business é o risco do investimento é você entrar com muita margem de segurança no ativo e uma empresa onde não tem ladrão ou tem poucos aquilo que seja irrelevante porque você pode tomar um belo de um golpe de governança você pode ser colocado como minoritário no corner onde o dono vai te roubar e você não tem o que fazer então esse é o principal risco de um investidor de ações na verdade esse é o grande risco que o Luiz Alves ficou monitorando ao longo dos seus 60 anos de investimento em Bolsa que é quem é o empresário quem é o dono como o capital era simplesmente dele ele não dava muita bola para liquidez aliás ele tem o Banco Alfa ele tem há décadas o Banco Alfa que tem dias que nem negocia se ele quiser vender ele vai fazer o papel cair sei lá 80% mas ele não vai vender dele mesmo ele vai segurar então com relação a fundos puro de ações mandato de risco é normalmente isso business o tamanho e concentração quando você vai para fundos mais multimercados ou quando tem outros ativos no nosso caso aqui é o PDR onde você vai ter dólar vai ter juros e aí isso vai ficando mais sofisticado você tem que olhar tamanho total você tem que olhar a combinação dos ativos você tem que olhar a margem requerida na BMF no institucional não tem nada disso não tem derivativo não tem nada então é mais não sei se eu te ajudei mas é mais nesse sentido sim tranquilo no caso no caso de uma ação quando a magazine caiu sei lá eu esqueci quanto tá 50 para 30 no 30 ela tem menos risco do que no 50 então a gente tende a comprar mais aquele ativo que tem menos risco dado o mesmo potencial de valorização então quanto mais baixo menor o risco para ações normalmente é o inverso do senso comum no ponto de mais incerteza com relação ao ativo no ponto o que vai gerar mais volatilidade porque tem mais incerteza os modelos tradicionais de risco vão dizer que aquele ativo está mais arriscado portanto o seu mandato de VAR e de redução e de readequação de risco vai te mandar vender porque o risco subiu porque a volatilidade subiu mas normalmente no ponto de mais incerteza e de mais volatilidade é o ponto onde você tem o preço mais baixo portanto menos risco para se investir porque você tem mais margem de segurança então investimento em ações puro normalmente risco é contra intuitivo beleza obrigado é isso aí mais alguma pergunta a última aqui tá senão vai estender eu vi eu vi há poucos dias no acho que no instagram que vocês tinham alguma classificação lá relacionada ao ESG hoje o fundo ele tem alguma alguma alocação ele tem algum critério de alocação que leva em conta o ESG porque tá meio assim tá começando a ser falado no Brasil eu acho que tá começando agora pelo que eu vejo pelo menos e talvez vire até uma moda aí eu conheço muito pouco acho que a maioria conhece pouco e eu também queria saber sua opinião se no Brasil realmente é possível que tem aí um ESG efetivamente ou seria um ESG vamos dizer assim Nutella que é o termo que o pessoal fala porque a gente sabe que a cultura no Brasil que é um pouco diferente então um ESG vamos dizer assim puro lá fora seria aplicável no Brasil com a cultura que a gente tem hoje né assim quando a gente fala a sigla ESG né e isso aí no fundo no fundo no fundo está tentando dar um selo para a empresa de que ela é uma empresa correta simplesmente isso uma empresa correta uma empresa que não vai destruir o meio ambiente para conseguir lucro imediato é uma empresa que vai tratar bem as pessoas com justiça com equidade dentro da companhia e que tem uma uma governança uma relação com governos mais idônea né aí você tem critérios para isso tem algumas coisas que eu não concordo muito no critério técnico do ESG então você tem que ter lá posso estar falando um pouco errado porque eu olhei por cima mas tem lá em algum momento um percentual mínimo de funcionários sindicalizados putz cara no Brasil isso é complicado né quanto mais sindicalizado tem algumas áreas aí que é pior não quer dizer que é bom então mas vamos vamos falar que seja o pacote todo é bom eu acho que ele veio para ficar a gente foi agraciado no Alaska Black Institucional com a nota máxima no ESG a gente foi a gente nunca mirou isso especificamente a gente nunca pegou o ESG fomos batendo ponto a ponto do ESG mas tem um negócio que a gente faz a gente sempre fez e sempre vai adotar essa linha que é identificar se as pessoas pessoas que estão naquela companhia são pessoas que a gente tem vontade de ser sócio que tipo de pessoa que você tem vontade de ser sócio pô primeiro capacidade técnica idoneidade retidão tem honestidade ali não vai não vai ficar soltando esgoto no rio inadvertidamente então você olha essas coisas por que você olha essas coisas no nosso caso empresa que faz sacanagem com o meio ambiente vai vir contra você mesmo aqui no Brasil pra você tomar uma multa de 1 bi 2 bi é facinho e justo se você começar a ter esse tipo de atitude tem empresa no Brasil que faz captação de água de rio e solta subproduto no rio também empresa que o pessoal acha que é limpinha a gente sabe dessas coisas então a gente evita porque pode dar problema empresa que negocia com muita frequência e tem uma relação muito íntima com congressistas isso é um problema porque a gente sabe que isso inevitabilmente vai virar uma mala aqui ou lá e isso é difícil você se defender de um processo se defender de uma encrenca enorme que vai ter ali na frente então quando a gente começa a perceber esse tipo de risco a gente se afasta então a gente tem um critério que a gente chama de bom senso a gente tenta se envolver com companhia que são mais corretas isso inevitavelmente lá na frente vai virar um selo ISG melhor agora a gente pode tomar a bola para o outro das pernas você acha que alguém é correto e não é por isso que depende vai muito tempo para você entender de fato como que é a índole daquela companhia e tem empresa que tinha a fama de não ser correta está aí para todo mundo ver pega a Braskem envolvida do grupo Odebrecht foi dinheiro para cá dinheiro para lá a gente nunca chegou perto mas quando teve a Lava Jato chegou nela acordo de leniência afastou o presidente do grupo Odebrecht a gente entendeu que a governança estava robusta a gente foi para comprar Braskem depois não teria problema a gente viu que estava equacionado você ter outras fraudes ali dentro depois de tudo aquilo para a gente o risco desabou muito nunca vai para zero nas companhias que a gente veste mas o ESG para nós aqui ele é considerado no nascedor assim que é tentar entender o comportamento daquelas pessoas que estão naquela empresa inevitavelmente vai virar um selo bom lá na frente mas a gente vai aprender com os erros aquilo que você achava que era legal vai acabar se mostrando não legal então você vai ter que se readequar aqui dentro agora eu fico um pouco com o pé atrás do possível marketing exagerado dessa sigla eu acho que vai ter oportunismo vai ter empresa que vai ter uma fachada muito boa de ESG mas na prática não vai ser vai ter que depender da gente analisar direito isso mas acho que veio para ficar e é bom não acho que é ruim não tem todo esse alinhamento de longo prazo também que a gente falou durante a live toda se a empresa responsável cuidar da sustentabilidade tiver uma boa governança agir com ética negociar de uma forma séria essas são as empresas que tem a maior tendência a ter um negócio de longuíssimo prazo centenário e como a gente aqui está buscando resultados em longo prazo você vai querer estar próximo dessas empresas e automaticamente você está ligado ao ESG acho que concordo muito com o Breda e acho que boa pergunta mas isso faz muito sentido para a RPPS também vocês são investidores de longuíssimo prazo e óbvio que vocês também tem que se preocupar com esse tipo de olhar por parte do gestor para que ele encontre essas oportunidades também sustentáveis ao longo do tempo uma outra coisa só para complementar a gente não a gente não precisa ter medo ou ter vergonha né de dar nome aos bois mesmo porque que o ESG é importante porque ele gera mais lucro para a empresa uma companhia que tem uma uma um comportamento mais reto que ajuda a comunidade ao seu redor que é eleita todo ano como um baita de um lugar bom para trabalhar essa empresa vai ter uma percepção de marca melhor ela vai vender mais ela vai atrair mais talentos para trabalhar naquela companhia você atrair o talento a companhia consegue inovar mais crescer mais então assim ESG ele é bom porque faz a companhia dar mais lucro no final das contas a gente é investidor a gente alocou capital numa empresa que compra matéria-prima fatura e vende para dar lucro a gente quer remunerar o capital do pessoal que está investindo com a gente então ESG é bom porque dá lucro não é porque ajuda o meio ambiente é porque ajudar o meio ambiente dá lucro então não tem muito segredo não exatamente beleza Maurício era isso então acho que já estendemos bastante o tempo aqui uma hora e meia agradecer o Edu e a Maria mais uma vez por estar com a gente aqui da XP muito obrigado Maurício por comparecer e representar muito bem os cotistas parabéns pelo trabalho que você está fazendo na Ilha Bela agradecer pela presença e muito obrigado Breda por compartilhar com a gente esse seu conhecimento todo contar para a gente como é que está a carteira dos fundos dar aí o seu panorama sobre o Brasil sempre muito muito bem bem colocado obrigado mais uma vez obrigado Láutra o Edu Maria obrigado pelas perguntas Maurício acho que você fez pouca podia ter feito mais fica para a próxima eu que agradeço muito aí o interesse de vocês e a casa está sempre à disposição Láutra quando quiser algum update é só chamar legal bom então acho que assim a gente continua aí na nossa sequência quem quiser se ficou alguma dúvida ou quiser mandar pergunta extra mais para frente pode mandar para a gente por e-mail o nosso e-mail é rpps arroba xpi ponto com ponto br se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube xprpps que a gente sempre tem feito bastante live com gestores a gente não vai fazer na quinta-feira o Cotistas e Curiosos porque a gente tem uma live sobre investimento no exterior com o pessoal da CIP que a Maria vai fazer ali com o pessoal do Espírito Santo mas todos aqui estão convidados a assistir vai ser lá com o Fabiano Sintra e na semana que vem a gente volta com o Cotistas e Curiosos a gente vai ter renda fixa e renda variável na terça e na quinta-feira é isso Maria? é só corrigindo que é na terça que vem a live da CIP não na quinta é verdade na terça e aí na quinta hoje é quinta né hoje é quinta então tá legal obrigado pessoal até a próxima e bom fim de semana aí pra todo mundo valeu obrigado valeu pessoal valeu